Paz do Senhor, paz do Senhor, vamos chegando Paz do Senhor, vamos chegando, vamos compartilhando Vamos glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor Nome de Jesus Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado e adorado e exaltado Que o Senhor venha renovando a força e a fé de cada um Transbordando aí os nossos corações com a alegria do Senhor que é a nossa força Nome de Jesus Grande Ai, um gazinho A gente tá numa situação que a gente não pode tossir, né? Se a gente tosse, as pessoas já olham, né? Já olham meio de lado, assim Exília, Heloísa, paz do Senhor, paz do Senhor Glória a Deus Missionária Leia Taís, Cristiane Aleluia Isso aí Já fica assim de luz, né? Glace chegando Dona Paula Glória a Deus Tem Ana Luciana, né? Ana Fabiane Luciana David Glória a Deus Aleluia Gente Gente, hoje em nome de Jesus, hein? Hoje nós temos que bater recorde Bater recorde De gente acompanhando a nossa live Nome de Jesus Cristo Né? Quem vai passando Já vai parando Navera Né? Que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira Claudiana Rose Isabela Glória a Deus Em nome de Jesus Então convida Pelo menos mais cinquenta pessoas Né? Coloca lá no seu Instagram também Já puxa pra lá também Nome de Jesus Mas aposto Meus amigos Eles não são crentes Né? Vai ouvir a palavra do mesmo jeito Vai ouvir a palavra do mesmo jeito Em nome de Jesus Põe no grupo da família Põe no grupo da família Põe no grupo da família E eu já entro lá e já falo Você que não ama Né? O seu irmão A sua irmã O seu cunhado A sua cunhada A gente já manda um recado lá Em nome de Jesus Né? A gente já vai mandando os recados pra família também Em nome de Jesus Manda fogo Ai, ai E como é que vocês estão, amados? Enquanto a gente não começa aqui Né? Aline Deus abençoe Irmã Amém Glória a Deus Daiana Passora Dilson Rudney Rudney Oliveira Vinícius Nome de Jesus Nome de Jesus Glória a Deus Olha o meu cabelo aqui Olha aí Vinícius Olha, tá arrepiando meu cabelo aqui Missionária Rosiane Grande serva de Deus Amém Glória a Deus Aleluia Importante, né? Aliás, amado É Eu sempre tô dizendo aqui Mas é Sempre importante Ó, a minha família tá vendo lá da Bahia Ó, sempre um abraço aí pros irmãos da Bahia Nome de Jesus Alaíde E amados Olha Reforçando aqui Nome de Jesus Cristo A gente sempre tá à disposição dos irmãos, amado Eu sempre digo o seguinte Às vezes demora um pouquinho a gente dar o retorno Porque é muita gente, né? Quando eu falo aqui, as pessoas entendem Muita gente acaba mandando os pedidos de oração Leandro, Ana Cláudia, Dona Conceição, Glória a Deus Mas, amado, a gente tá à disposição de vocês A gente tá aqui, coração aberto Lutando junto Então, amado, nós estamos no mesmo barco A gente tá no mesmo barco A gente tá na mesma caminhada E estão aqui pra ajudar uns aos outros Em nome de Jesus Enrique, Deus abençoe também Então, amados Precisou de uma oração Precisou de um conselho Precisou de De um apoio De uma ajuda Alimentos Enfim, do que você precisar Valério, Deus abençoe Irmãos, a gente tá aqui Pronto pra servir vocês É o que eu tenho falado constantemente Não é porque nós não estamos nos reunindo Presencialmente Não estamos reunindo Reunidos fisicamente Mas a gente tá junto, amado O tempo todo A gente tá ligado na oração A gente tá ligado na fé A gente tá ligado no corpo No mover do Espírito Santo Em nome de Jesus Aliás, hoje Saiu um decreto Do governador do Estado Eu acho que os irmãos Devem ter visto Saiu A gente já tá no Facebook Já Já Pessoal do Facebook também Ouvindo a gente aí Saiu um decreto Do governador do Estado Liberando Entre aspas Liberando Entre aspas A reunião Nas igrejas Igreja evangélica Igreja católica Enfim Saiu esse decreto Quem viu esse decreto aí Se puder também Dar um alôzinho aí Saiu Acho que tá saindo Até nos jornais Agora há pouco Parece que tava passando Na Tarumar Em alguns canais De televisão aí Mas Enfim, amados Importante Antes da gente ministrar Aqui Ter esse bate-papo Aqui com vocês Eu não sei se vocês sabem É liberado assim Entre aspas Tem uma porção De exigências Uma porção De exigências 30% Do número de pessoas Então vamos supor 100 pessoas Pode 30 pessoas Participar do culto 25 O negócio é assim 25 pessoas por culto Tem toda uma Uma recomendação De higiene Enfim Toda uma recomendação O tempo também De culto Distanciamento A higienização Do lugar Do ambiente Enfim, amados Nós ainda estamos orando Confesso que nós Eu particularmente Eu não Mas O bispo Tiago Eu Os nossos pastores Vários irmãos nossos Presbíteros Nós ainda estamos orando Amado E eu Como disse Particularmente Eu não sinto paz Eu não sinto paz Né Porque amado As pessoas estão Elas não estão Elas não estão Atentando Para Então Tem que ter O termômetro Não Acha o termômetro Para comprar Viu A gente já foi atrás Não tem Para comprar Não tem Para comprar E tem que Encomendar E Né Tá super difícil E se Quando tem O valor É um absurdo É coisa de Quase que o valor De De comprar É Normalmente Você compraria 10 Com o valor Que eles estão Cobrando hoje E aí O que que acontece Né As pessoas É Olha lá É isso Não pode ir criança Idosos A partir de 60 anos Também Idoso Pelo amor de Deus O dia que eu tiver 60 anos Se alguém me chamar de idoso Né Eu não sei Dar onde tirar essa ideia Que 60 anos É idoso Né Misericórdia Amado Mas diz que não pode Não pode 60 anos Para cima Não pode Grupo de risco Também não pode Né Grupo de risco Não pode Eu não sei Se os irmãos sabem Mas hoje Eu sou diabético Né Eu faço uso hoje De Para tratar da diabetes Então eu já não Já não vou poder ir para o culto Para pregar Não vou poder Estar participando Porque eu estou colocando em risco A minha A minha Né A minha saúde E eu posso também Acabar sendo É um Como diz Um vetor Né Da enfermidade Então amado Eu sei que a coisa É séria A gente ainda está orando Né Então Em nome de Jesus Amado E aí o que eu ia dizer Que as pessoas Elas não estão Prestando atenção Amado Lá na Europa Agora eles estão Flexibilizando Esse isolamento social Mas sabe por que Amado? Porque lá é primavera Eles já estão Né Já entrando na primavera E na primavera Verão Agora Nós Né O grande problema No Brasil Foi que nós entramos Nesse isolamento social No momento errado Quer dizer Nós deveríamos ter entrado No isolamento E social Deveríamos entrar Agora em junho Junho e julho Né Então foi um erro Das autoridades Sanitárias De De convocar O isolamento Em março Março ainda era Ainda o tempo Estava quente Né E Era pra entrar agora Né Porque nós estamos Indo pro inverno agora E agora que Irmão Queira Deus Que não Né Estava dizendo isso Pro bispo Tiago Eu tenho orado muito Senhor Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor venha Por as tuas mãos Pra que Essa Esse mal Não venha se alastrar Nesse período De inverno Né Em nome de Jesus Né Só na Europa Tratou povo em casa No isolamento Então Aqui a coisa Tá Então amados Um pouquinho de paciência Né O que a gente Até tava conversando Aqui Que a gente vai No domingo Nós estamos fazendo Culto Aqui na Na sede Em Cambé Pela manhã Então a gente Vai permitir Aí 25 Pessoas Estarem Conosco Né Nós vamos Abrir Esse Esse Espaço Para as pessoas Poderem estar ali Cultuando Pela manhã Aqui na sede Aos domingos Né Em nome de Jesus Cristo Até porque Amado Esse decreto Do governador Também Parece que libera Apenas um culto Por semana Não é Essa coisa de Ah vai ter tarde da bênção Vai ter É Culto De Segunda De terça De quatro De quinta Parece Né Pelo que eu sei Não é por aí Ah mas eu vi muitas igrejas fazendo Bom Aí a irresponsabilidade Aí De cada Cada pastor Que deve Assumir O ônus Das suas atitudes Ou da sua Irresponsabilidade Né Eu acho que nós não podemos ficar Brincando com coisa séria A gente sabe que Infelizmente Amado Infelizmente Né Muita gente acha assim Ah mas o crente É O crente ele está blindado Né O crente ele está Debaixo do sangue de Jesus Eu creio Eu creio Mas eu sempre faço O uso da palavra Amado Quando Jesus foi tentado Muitas vezes lá no deserto Ele poderia ter resolvido A situação Simplesmente Amado Liberando uma palavra Mas havia um propósito E ele então Fazia o que Ele Usava a palavra também Não tentarás o Senhor Teu Deus Não tentarás o Senhor Teu Deus Né Então a gente tem que ter Muita cautela Então só para escabecer aí Em nome de Jesus Vamos orar Amados Vamos orar Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo De uma forma muito intensa Muito grandiosa Nessa noite Em nome de Jesus Pai querido Vem Senhor Vem Senhor meu Deus Nos tocando Pai da cabeça A planta dos nossos pés Vem meu Deus Repreendendo nesta hora Pai todas as obras De Satanás Senhor envia meu Deus Pai o manto De fogo e de glória De poder e de autoridade Senhor vem Quebrando as correntes Quebrando as cadeias Quebrando Pai amado As obras do inimigo Nós invocamos o nome De Jesus Cristo E declaramos que este nome Tem poder e autoridade Pai querido Dá ódio aos teus anjos Senhor Que eles venham agora Com a espada de fogo Desembanhada Venham cortando O laço do passareiro Pai coloca anjos Guerreiros Em cada canto De nossos lares Em nossas empresas Meu Deus Ó Pai guarda Senhor A tua igreja Reunida nesta hora Guarda meu Pai A nossa cidade O nosso estado A nossa nação Meu Deus Envia fogo e glória Arramanda Arrabia Siderim e canta Envia poder e autoridade Ah Pai querido Em nome de Jesus Senhor eu venho unir A minha fé Senhor a fé do meu irmão A fé da minha irmã E eu te peço Eu suplico Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Pai livra-nos De todo mal Livra-nos Ó Pai querido Das correntes De malignas Livra-nos Ó Pai querido Ó Pai Das artimanhas De satanás E dá-nos força Dá-nos autoridade Dá-nos saúde Ó Pai Ah Senhor Vai adiante Abrindo as portas Senhor Deus Abre as portas Abençoa financeiramente Ó Deus Levanta os Teus servos Levanta meu Deus As Tuas servas Com poder Pai Com autoridade Pai Senhor Descer a chuva serodia E a chuva temporã Pai nós oramos Neste momento Repreendendo Ó Pai Todo vírus Todo vírus Toda bactéria Toda enfermidade Do inferno Vá ter retirada E o sangue De Jesus Cristo Vem sobre a nossa vida Nesta hora Pai querido Dá-nos ordem Aos anjos guerreiros Para guardar A cada um de nós E assim Seguimos adiante Ó Pai Determinando A bênção E a vitória A bênção E a vitória Em Cristo Jesus Para a glória Do Senhor Amém E graças a Deus Aleluia Glória a Deus Está travando um pouquinho Em nome de Jesus Amado Senhor Repreendendo Todo embaraço Que essa Aleluia Deixa eu beber água aqui Que a rede da internet Seja liberada Em nome de Jesus Amado Brada E com autoridade também Em nome de Jesus A gente sabe queridos Que Tem muita gente Fazendo live Neste momento É um horário De muita gente Estar aí usando a internet E fazendo as lives Mas em nome de Jesus O inimigo Não vai prevalecer Amado O diabo Não vai prevalecer Porque A mão do Senhor É mão de poder De autoridade Em nome de Jesus O Senhor vai queimando Ó Pai Todo embaraço O Senhor vai queimando Agora essa linha telefônica O Senhor vai limpando Ó Deus Os canais da internet Em nome de Jesus Cristo Sangue de Jesus Vai queimando agora O Senhor vai quebrando Cadeias Quebrando fortalezas Quebrando o laço Do inimigo O Senhor vai tocando O Senhor vai queimando Adiante Desenrolando o mistério Te escolhi Ele se levantou Ele se levantou contra O teu relacionamento Mas a mão do Senhor Não está encolhida Não está encolhida A glória de Deus Estou tocando quatro vidas Vocês sabem que O Senhor vai queimando Deus não vai queimando Deus não vai queimando Deus não vai deixar você Envergonhada Minha irmã Receba poder Decanta Alegra o teu coração Ergue Você vai se dar papéis Você vai ver Deus Entrando com providência Você vai saber Que Deus Ele é soberano Aquilo que você tem colocado Diante do Senhor Ele vai pôr na palma Das tuas mãos É mistério É benção É vitória É um chão É fogo É glória do Senhor Aleluia Amado Deus tem inquietado Meu coração Eu conversava com o Bispo Tiago Agora há pouco Porque eu tenho ouvido Amado As pessoas dizerem assim Apóstolo Eu vi um pastor Alguns pastores hoje Dizerem assim Apóstolo Muitas pessoas Estão Estreando na fé Estão estreando na fé Porque não tem uma igreja Aberta Para eles estarem ali Cultuando Amado Eu discordo Com esse discurso Eu discordo E vou te explicar Por que Amado Porque a Bíblia Diz aqui Querido No livro de Mateus Capítulo 24 Preste atenção Deus quer falar contigo Deus quer mostrar Para ti Meu irmão Minha irmã Não é o fato De você estar Dentro da igreja Que vai realmente Lhe conceder Uma unção de avivamento Mas é o fato De você ter Uma aliança Com o Senhor Uma aliança De verdade De transparência Está ligado Está ligado a árvore Está ligado Meu irmão A videira Verdadeira Porque não adianta Eu frequentar A igreja Mas não ter Esta aliança Com Jesus Cristo Eu preciso Ter uma aliança Com Jesus Cristo Eu preciso Ter um relacionamento Com Jesus Cristo Eu preciso entender Que Jesus Cristo Amado Ele é Senhor Da minha vida Ele é A fonte De vida eterna Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ele é a poder Ele é a autoridade Amado E eu preciso Ter esse relacionamento Não é uma igreja Não é eu frequentar Uma igreja Que vai gerar Em mim avivamento Mas é eu estar Na presença De Jesus Cristo E aí sim Como consequência Eu serei bênção Na igreja Eu serei bênção No meio dos irmãos Na comunhão dos santos Na congregação Dos santos E a Bíblia diz O seguinte Amado Mateus 24 Versículo 12 E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará Olha aí Amado Por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará Querido O que esfria A fé das pessoas Não é o fato Delas estarem Indo ou não Para o templo físico Mas o que Meu irmão Esfria a nossa fé É a iniquidade É o pecado O que nós Precisamos entender Amado Que este tempo Em que nós estamos Vivendo Querido e querida É tempo De elevarmos A nossa fé De colocarmos O nosso coração Em Jesus Cristo Nós precisamos Rever a nossa fé Rever a nossa aliança Com Deus Rever amado Os princípios De um novo nascimento Será que eu nasci De novo? Será que nós Nascemos de novo? Meu irmão É tempo de fazermos Essa pergunta Deus diz para ti Nessa noite Faça esta pergunta Amado Você verdadeiramente Morreu para este mundo? Ou as coisas do mundo Amado Ainda são mais importantes? Ainda ocupam Um lugar de destaque Dentro do teu coração? Será que Amado O interesse Pelas coisas Deste mundo Ainda estão exercendo Peso nas suas decisões? Ou você querida e querida Já entendeu Amado Que o que realmente Tem que prevalecer A partir de agora De fato e de verdade Porque deveria ter prevalecido Antes Amado Mas lamentavelmente E eu vou dizer uma coisa Para ti Muito forte Amado Lamentavelmente A igreja do Senhor Ela se perdeu Na mensagem Ela se perdeu Amado Na caminhada Porque ela se preocupou Mais com a aparência Ela se preocupou Mais em pregar O dinheiro Em pregar Os benefícios Em pregar As bênçãos Em pregar Os milagres Em pregar A cura E esqueceu De pregar O arrependimento Por causa Amado Da iniquidade A fé De muitos Tem se estriado Então nós temos Que tirar o pecado Da nossa vida Meu irmão É arrancar o pecado Da nossa vida É confrontar o pecado Em nome de Jesus Cristo E dizer Sai da minha vida Sai Espírito de engano Mentira Toda casta De demônio Que porventura Esteja influenciando Aquilo que eu vejo Aquilo que eu escuto Aquilo que As pessoas Com quem eu me relaciono Amado É tempo De nós revermos Valores Princípios É tempo De nos esvaziarmos Do velho homem A Bíblia diz ali Amado Em Colossenses Deixa eu deixar marcado aqui Colossenses capítulo 3 Portanto se já Ressuscitastes com Cristo Eu já preguei Sobre esse texto Aqui nas lives Amado Mas torno A pregar novamente Eu torno A trazer esse texto Para a meditação De todos nós Colossenses capítulo 3 Se nós ressuscitamos Amado Se verdadeiramente Nascemos de novo Se verdadeiramente Jesus Cristo É o Senhor Da minha vida Da sua vida O que prevalece São as coisas Do alto Amado O que prevalece Hoje Não são mais Os interesses Deste mundo A cobiça Deste mundo Já não exerce mais Força Sobre nós O que nós Agora queremos Amado É nos alimentar Da palavra Da palavra Que diminui o eu A cada dia Da palavra Que quebra as fortalezas Do homem carnal E faz nascer Dia após dia A gloriosa presença De Jesus Cristo Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo vive nas minhas palavras Cristo vive nas minhas decisões Cristo vive na minha maneira De tratar o meu O meu esposo A minha esposa O meu filho A minha filha O meu pai A minha mãe A maneira como eu Trabalho A maneira como eu existo Como ser humano Como parte da sociedade Amado Em nome de Jesus Cristo O Senhor diz Ei igreja Estou eu nestes dias Ah nemanto decantas Contemplando Sobre todo o redondo Da terra Procurando aqueles Que verdadeiramente Decantas me adoram E glorificam meu nome Por isso Aravaxébia Assentai-vos Pois Em um tempo de silêncio E meditai nas escrituras Sabendo que é Chega do tempo Em que eu O Senhor Ei de decantas Separar o trigo do joio Aramada Arábia súbria O Senhor amado Manda dizer pra ti Com toda autoridade Ele está Meu irmão Limpando Ele está podando Ele está tirando Os galhos secos Ele está tirando Os galhos Que não produzem nada Ele está arrancando Amado Aquela videira Seca Para verdadeiramente Fazer com que O trigo cresça A videira Cresça Aquele que realmente Tem uma aliança Com o Senhor Amado É um manto de poder E de autoridade Muito grande Eu estou sentindo Uma presença de Deus Muito forte Amado É mistério do Senhor É fogo e glória Que está descendo aí Você está recebendo Poder e glória Você sabe disso Tem manto de poder E de autoridade Amado Amada Você que ainda não Deu a tua vida Para Jesus Cristo Querido Eu não estou aqui Pregando igreja Eu não estou aqui Pregando placa De no nacional Eu não estou aqui Meu irmão Pregando para católico Pregando para evangélico Pregando para espírito Eu estou pregando Amado Para aquele que deseja Uma vida real E verdadeira Em Cristo Jesus Estou aqui pregando Amado O arrependimento Porque o tempo É de arrependimento O tempo É de comunhão Com a palavra de Deus O tempo É de comunhão Com aquele Amado Que verdadeiramente Conhece Aquilo que está Aqui dentro Amado E são os valores Daqui Do homem natural Que precisam ser trocados Para que os valores Do homem espiritual Comecem a prevalecer Em nome de Jesus Cristo Amado A igreja se preocupou Tanto com a sua aparência A igreja se preocupou Tanto amado Em cantar bonito Em tocar bonito Em fazer Ainda hoje Eu vejo Amado Muitas igrejas Preocupadas Com as imagens Que elas vão Projetar Nas suas lives Igrejas preparando Amado Cenários Para que não sejam Lives repetitivas Cenários repetidos Amado Deus não está Preocupado Com o que você Está vendo Atrás de mim Deus não está Preocupado Com o cenário De live Deus está Preocupado Em salvar A humanidade Deus quer salvar A humanidade Deus quer limpar O coração Do pecador Porque amado Deus Ele não ama O pecado Mas ele ama O pecador E ele quer salvar Ele quer Ele quer gerar Arrependimento Deus está Dizendo para mim Está dizendo para você Tempo de arrependimento Tempo de quebrantamento Tempo de conserto Amado Em nome de Jesus Cristo Deus não está Preocupado com a aparência Deus não está Preocupado Se a live está bonita Se está bem iluminada Se tem cenário Ele quer o teu coração Ele quer o nosso coração Ele quer a verdadeira adoração Homens e mulheres Que o adorem Em espírito E em verdade Homens e mulheres Que o adorem Em espírito E em verdade Arraba xeriam de canta Olha aí Mistério de fogo E glória De poder De autoridade Meu irmão Em nome de Jesus Sabe quando nós temos Esta aliança Firmada no Senhor Nós não nos preocupamos Com o dia de amanhã Sabe por que amar? Porque o dia de amanhã Pertence a Deus E ele vai cuidar De cada um de nós Em nome de Jesus Cristo Sabe muitas pessoas Dizem Ah como eu disse Agora há pouco Ah muita gente Está se esfriando Porque não tem uma igreja Para ir cultuar Não ela está se esfriando Porque o pecado Ainda continua Operando dentro Do coração dela Porque o dia Que o pecado Sair do coração dela A glória de Deus Vai estar ali Aquecendo e reaquecendo A sua fé A cada dia E a cada instante Aleluia Amado eu digo Uma coisa para ti Se existem pessoas Que estão sedentas Por estar ali Na igreja Somos nós Amado eu quero muito Estar na igreja Eu quero muito Estar adorando a Deus Eu quero muito Estar na presença Do Senhor Como eu gostaria De estar junto Com os irmãos Mas amado Antes de dar os passos Muitas vezes até Com certa irresponsabilidade Nós precisamos Ter uma experiência Diária com Deus Amado são quase 70 dias Se não me engano Até mais do que 70 dias Foi primeira quinzena Segunda quinzena De março A partir do dia 15 de março Até agora Já vai para 70 dias Ou mais Mais de 70 dias Que nós estamos No isolamento social Amado eu digo para ti O inimigo já nos atacou De muitas maneiras O inimigo já tentou Desanimar O inimigo já tentou Nos convencer De que nada vai voltar Mais ao normal Que a gente Que não adianta mais Que está tudo acabado Que tudo é o fim Que agora é o fim Mas em momento algum Amado Em momento algum O inimigo conseguiu Tirar do nosso coração A certeza e a convicção De que as promessas De Deus Amado Elas vão se cumprir Todas elas Na nossa vida E a gente não tem Abaixado pro inimigo Porque é uma chama viva Que queima no nosso coração E essa chama Meu irmão Ela precisa estar queimando Dentro do teu coração também Essa chama gloriosa Tem que estar queimando Ardendo no teu coração Amado Quando você se sentir sozinho Quando você se sentir triste Quando você pensar em desistir Lembra meu irmão Que Deus tem contigo Uma aliança Que Deus te ama E foi por causa de você Que Jesus morreu Naquela cruz do Calvário Foi por causa de você Que Jesus morreu Naquela cruz Levou o cativo O cativeiro Destruiu as obras Do diabo Enfrentou o inferno E a morte Prevaneceu Porque ele ressuscitou Jesus amado Ele fez tudo Por mim E por você E ele não vai permitir Que o diabo Venha a prevalecer Sobre nós Então querida e querida Não desista Não pare meu irmão Não abaixa sua cabeça Ergue a tua cabeça Aleluia Aleluia Jesus Levanta-te Panta E regue a súbia Levanta-te E resplandece Porque vem chegando A glória do Senhor Vem chegando A unção De poder E de autoridade Eu vejo O anjo Do Senhor Indo aí E te tocando Com poder Nesta hora Amado Eu vejo A mão do Senhor Ela não está encolhida O tempo é de batalha O tempo é de peleja Há uma grande guerra Nas regiões espirituais Há uma grande batalha Nas regiões espirituais Mas há na minha vida E na sua vida Uma marca Um selo Há uma unção De poder E de autoridade E o inimigo Não vai prevalecer Escuta isso Meu irmão É pra ti Essa palavra Satanás Não vai prevalecer O inimigo Não vai conseguir Derrotar O povo de Deus Você é um escolhido Uma escolhida Uma promessa Deus está calçando O teu pé Aleluia Ah Deus maravilhoso Amado Eita A lábra súbia É um mistério Tão forte Amado O Senhor Está calçando O teu pé Tem gente Que vai começar A sentir os pés Queimar Aleluia Você vai começar A sentir o pé Esquentar Meu irmão Sabe o que é isso? Deus está colocando Um sapato de fogo Meu irmão Sapato pra você Anunciar o evangelho Sapato pra você Meu irmão Pregar a palavra Sabe a igreja Precisa Meu irmão Sair Mas ela precisa Sair da zona De comodismo E começar A pregar o arrependimento E começar a pregar Meu irmão A vida restaurada A vida curada Pelo sangue De Jesus Cristo De Nazaré Porque o sangue De Jesus Tem poder e autoridade Amado Em nome de Jesus Cristo Olha Eu quero dizer Uma coisa pra ti Querido Voltando As questões De abrir ou não A igreja Torna a dizer Amado É o maior desejo Do nosso coração Mas nós não vamos fazer Nada Meu irmão Nenhuma decisão Forçada Nenhuma decisão Imposta Não Amado Nós vamos orar Nós vamos pedir Porque quando o Senhor Fala Agora é o tempo Meu irmão Ninguém vai segurar Ninguém vai segurar Em nome de Jesus Cristo Eu tenho visto Nesses dias Amado O Senhor realmente mostrando Aquele que quer realmente Uma vida com Ele Aquele que realmente Deseja servir ao Senhor De fato e de verdade Amado Há uma guerra No reino espiritual Há uma batalha No reino espiritual Há uma luta Meu irmão Na política Há um desejo De Satanás De dominar Mas meu irmão Tudo isso Tudo isso Está no controle Das mãos de Deus Tudo isso Faz parte De um grande Agir de Deus Amado Um grande Agir de Deus E Deus vai operar Aliás Deus já está operando Meu irmão E na hora certa Meu irmão O inimigo cai por terra Vai ser envergonhado Nós não precisamos Fazer pavorzinho Para Deus Nós não precisamos Dar empurrãozinho Em Deus Amado Nós não precisamos Fazer nada Com jeitinho Não meu irmão Porque o nosso Deus Não trabalha com jeitinho Com empurrãozinho O nosso Deus Brada como o leão Da tribo de Judá E Ele brada Com autoridade Ele quebra o laço Do diabo Essa corrente maligna Contra a tua vida Essa oração contrária Esse trabalho De feitiçaria Esse demônio Que está impedindo A tua vitória De chegar Ele sabe Meu irmão Minha irmã Que a derrota Já foi decretada Já foi decretada A derrota Dele já é certa Em nome de Jesus Tem três vidas Que estão aqui Olha subindo aqui Fazendo comentários E Deus está mostrando Caneta na mão Causas na justiça Que estão sendo julgadas Aquilo que para você Foi dado como perdido Aquilo que para você Meu irmão Minha irmã Você pensa Não vai acontecer Não tem como Já foi julgado Todas as instâncias Pois Deus vai fazer Um rebuliço E vai pôr na tua mão A chave da vitória Vai pôr na tua mão A escritura Vai pôr na tua mão O recurso financeiro Vai pôr na tua mão A chave A bênção O milagre Porque você tem crido Então não pare de crer Não pare de buscar Não pare de orar Não pare de Meu irmão Determinar a tua vitória Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia 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 Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Vai tocando Envolve este homem Senhor Envolve esta mulher Meu Deus Pai querido Vai enchendo Meu Deus Tira Senhor Os entúdios da mente Tira Senhor Meu Deus Aquilo que está Meu Pai amado Minando a mente Deste homem Desta mulher Esta seta de tristeza Esta seta de depressão Essa seta Meu Deus De angústia Eu digo agora Satanás O Senhor Jesus Te repreende Pega tua bagagem Vai sair do meu Deus Envia Segura anjos Agora Pai Cada canto Desta casa Meu Deus Senhor Pai Põe anjos Os guerreiros Ó Deus Nos corpos Nos banheiros Ó Pai Nas salas Cozinhas Corredores Nos quintais Ó Pai Em nome de Jesus Em cada canto Deste prédio Deste Ó Pai Dos apartamentos Das empresas Arremanto De plástico De canta Meu Deus Dá ordem aos teus anjos Ó Pai Olha aí o rebuliço Poderoso Ó Deus Quebrando e destronando As obras de Satanás Meu Deus Queima 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 Jesus Queima Jesus Ai queimando agora Senhor Queima meu Deus Queima Jesus Queima Senhor Este trabalho maligno Queima Senhor Este decreto do inferno Queima Senhor Meu Deus Esta fortaleza Este principado Este dragão maligno Vai sendo agora Amordaçado Vai sendo agora Amarrado Vai aonde Para onde Jesus Cristo De Nazaré Determiná Aramanderé Deus Envia Senhor Envia Pai amado Guerreiros Eu vejo um exército Amado O exército Que vem descendo Do norte Araguaxai Eide Aramanderé Subia E Deus fala O exército norte Já está posicionado Já está preparado Já tem ali Decanta Aleguia Subia A grande multidão Miríades 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 É uma multidão A perder de vista Os exércitos Estão posicionados Vão cercar Todo o globo terrestre Alabaxai Ramandane E as filhas Me cantam Deus vai tocando Com poder E autoridade Vai tocando Com brasas Vivas Vai Senhor Repreendendo Agora Senhor Em nome de Jesus Se a enfermidade Vai embora Se é vírus Irmãos e irmãs O Senhor O Senhor está curando Pessoas que estavam Com dor na coluna Deus está curando Pessoas que estavam Com problema Em órgãos Na região abdominal Fígado Vesícula Estômago Intestinos Bexiga Aparelhos Reprodutor Masculino E feminino O próprio coração Os pulmões Em nome de Jesus Vai queimando Senhor Vai limpando Pai amado Decantas Ao manto Ao mistério poderoso Vai queimando Também setas De dor de cabeça Vai queimando Agora setas De ansiedade E preocupação Espírito maligno Lílite seus demônios Crianças Adolescentes Que estão deprimidos Que estão angustiados Que estão até irados Eu repreendo Agora este demônio Senhor Gera paz No coração Das crianças Pai Gera paz No coração Dos pequeninos Meu Deus Cerca Pai amado Os nossos Adolescentes Ó Deus Cerca Meu Deus Os adolescentes Agora Tira Meu Deus A ansiedade Tira Meu Deus O nervosismo Ó Pai Sabemos Ó Deus Que toda esta situação Ó Deus O isolamento A distância Da escola Meu Pai Tudo isso Está gerando Ó Pai querido Danos Ó Pai Na mente Na alma Das nossas Crianças E adolescentes Mas agora Meu Deus Sangue de Jesus Tem poder Sangue de Jesus Vai colocando agora Senhor Na vida das crianças Dos adolescentes Dos jovens Sangue de Jesus Tem poder E autoridade Sangue de Jesus Tem poder E autoridade O sangue de Jesus Vai queimando agora O sangue de Jesus Vai quebrando este mal Vai tirando Ó Pai Todo esse esfriamento Maligno Em nome de Jesus Cristo Ó Deus Ó Deus querido Abençoa Pai Abençoa esta casa Abençoa este lá Meu Deus Amado Eu não sei o que você está sentindo aí Mas é muito forte Amado É muito forte Eu estou tremendo Amado Estou tremendo É muito forte É uma presença poderosa É uma unção tremenda Do Senhor Amado É mistério de Deus Descendo sobre nós Querido Deus Separou a tua vida A nossa vida Amém Amém Em nome de Jesus Cristo Vai chegar o momento Amado Em que nós Vai chegar o momento Em que nós vamos olhar Lá pra trás E nós vamos lembrar De tudo que nós vivemos E vamos poder contar Para os nossos irmãos e irmãs Toda essa experiência Amado Que o Senhor Nos desafiou Que o Senhor Colocou nas nossas mãos Amado O privilégio De sermos guerreiros Quantas vezes nós cantamos Pelo Senhor Marchamos Quantas vezes Nós declaramos Somos soldados Do Senhor Então agora Meu irmão É a hora De seguimos adiante Marchando Marchando Como bons soldados Revestidos Com a armadura Do Senhor Cinturão da verdade Meu irmão Acabou O tempo da mentira Acabou Satanás Não pode mais Prevalecer O engano Cai por terra Em nome de Jesus Cristo Toda mentira Meu irmão E eu vou dizer uma coisa Ainda pra ti Toda Meu irmão Tudo que nós estamos vivendo Essa mentira Aiada toda Meu irmão Porque nós sabemos Querido Que estão usando Esta situação Estão usando Amado Esta enfermidade Para tentar Irmão Impedir Um grande Avivamento De chegar Até o povo de Deus Mas querido Até isso Vai ser desmascarado Não vai demorar muito Meu irmão A partir de domingo passado Nós já estamos vendo Muita coisa acontecer Muita coisa que estava Debaixo dos panos Amado E está começando A vir para fora E Deus vai bradar E está bradando E muita coisa Vai acontecer E muitas coisas Que estavam escondidas Virão Amadas Claras E nós seremos Libertos Amado Porque o tempo É de um são O tempo É de arrependimento De aliança verdadeira Com Deus Em nome de Jesus Então não abaixa Sua cabeça Não desista Amém Eu quero continuar Essa ministração Amado Nos próximos dias Com certeza Nos próximos encontros Nós vamos falar Mais sobre isso Em nome de Jesus E eu quero dizer Mais uma coisa Quero dizer para ti Também Amado Algumas pessoas Têm perguntado A respeito Das questões Financeiras Das questões Das necessidades Da igreja Amado Deixa eu ser Muito claro contigo Irmão Eu não vivo Para dinheiro A minha vida Não está Meu irmão Fundamentada Em dinheiro Quando nós falamos Em dinheiro Quando nós falamos Em recursos Nós falamos Amado Das necessidades Para manter A obra de Deus Eu preciso Me alimentar Bispo Tiago Os pastores A igreja Precisa se manter Mas amado Nós não queremos Nosso foco Não está em mansões Não está em fazendas Não está em aviões Em nada De insomato Nosso foco Está em fazer A obra de Deus Por isso eu quero Mais uma vez dizer Meu irmão Em nome de Jesus Cristo As pessoas estão Tão desgastadas De entrar nas lives Ou mesmo De entrar nas igrejas E só ouvir O discurso Financeiro e financeiro Meu irmão Em nome de Jesus Olha Eu quero dizer Meu irmão Assim de todo o coração Nós precisamos A obra precisa Mas você Meu irmão Vai ofertar Aquilo que você quiser E se você quiser Se você não quiser Meu irmão Não precisa ofertar Porque eu tenho certeza Que Deus Nunca vai deixar A obra dele parar Nunca Nunca Ele vai nos deixar Na mão Ele nunca vai nos deixar Nas mãos Na mão Ele sempre vai cuidar Da igreja Ele sempre vai cuidar Dos seus servos Em nome de Jesus Então amado Eu não quero aqui Eu não quero que Através das mensagens Das pregações Você acha que a gente Está fazendo isso Porque a gente quer dinheiro Não Em nome de Jesus Sabe Eu tenho glorificado Muito a Deus Amado Porque o Senhor Tem levantado pessoas Porque eu sei Que cada pessoa Quando faz a sua oferta Quando entrega o seu dízimo Quando entrega A sua O alimento As doações Para a casa da solidariedade Enfim Para cuidar da igreja São pessoas Amado Que foram tocadas Por Deus E tocadas Pelo Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo Que a gente precisa Amado É o básico Para que a gente Possa continuar Pregando Para que a gente Não precise Ficar preocupado Sabe para que? Para que a gente Possa Mergulhar Nas escrituras Amado E quando a gente Chegar aqui A gente poder Entregar Coisas tremendas Vindas da parte De Deus Quando a gente Está tranquilo Quando a gente Está em paz É por isso Que a gente Faz esse apelo Para que você Contribua Mas contribua Com aquilo Que está no teu coração Com aquilo que Deus tem falado Contigo Não por força Não por violência Mas com sabedoria Para que a gente Possa ter Paz No nosso espírito Para que a gente Possa preparar Estudos bíblicos Alguém disse Para nós Apóstolo Quando a igreja Voltar As lives Vão parar Não, não vão parar Não, a gente vai continuar A gente vai continuar Meu irmão A gente vai continuar Com as lives E tanta coisa Que Deus já revelou Quem é da igreja Moriá Vou dizer uma coisa Para vocês, queridos Se preparem Vocês vão se surpreender Com as diretrizes Que Deus está nos dando Com a direção Que Deus está nos dando Coisas tremendas Que o Senhor Durante todos esses dias Foi nos revelando E que assim Que tudo estiver Já voltando ao normal Nós vamos Nós vamos trabalhar Nós vamos fazer E vai ser algo tremendo Da parte de Deus Então que a nossa mensagem Seja essa diariamente Amado Arrependimento Quebrantamento Salvação Eu quero ir para o céu Meu irmão A nossa existência A minha pregação É a palavra de Deus Que gera arrependimento Quebrantamento E conserto com Deus Amém? E eu sei que eu posso Contar contigo Eu sei que nós podemos Contar contigo Eu sei que você vai Deixar Deus Trabalhar o teu coração Vai trabalhar a tua alma Vai trabalhar o teu espírito Vai te abençoar E juntos amar Nós vamos Alcançar milhares De almas para Jesus Milhares de almas Para Jesus Então descansa O teu coração E ó O dia não terminou Ainda hoje Ainda nesta quinta-feira Deus vai mostrar O quanto Ele é Deus Na sua vida E amanhã Sexta-feira Se prepara Deus vai te alegrar O coração Deus vai botar você Meu irmão Numa situação De vitória Tão grande De experiência Com Ele Você vai falar Meu Deus É meu irmão Te prepara aí Eu agora estou falando Arábia súbrias Como profeta Já nas próximas horas Nas próximas horas O Senhor vai surpreender A tua alma No teu coração E você vai bradar E vai dizer Eita Deus Aleluia Então meu irmão Tenha aí um ótimo Final de noite Deus descansa O teu coração Sonhe amado Sonhos De Deus Descanse Embalado Pela um santo Pela um santo Espírito Santo Porque o Senhor Vai alegrar Grandiosamente A tua alma E teu coração Amém E nada Nos faltará Porque o Senhor É o nosso pastor Amém Senhor 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 meu Deus Em nome de Jesus Amém Amém queridos Glória a Deus Deus abençoe muito A vida de todos vocês Deus alegre o coração Muito Não parem de ler a palavra Em nome de Jesus Para a glória do Senhor E vamos estar juntos Em cada momento Amado Siga Siga as nossas Redes sociais Estou lá no Youtube Essa pregação Vai lá para o Youtube Se não vai hoje Amanhã Ela já vai estar por lá Em nome de Jesus Lá tem um monte De pregações Para você poder abrir Ouvir a palavra Meditar Enviar para outras pessoas Lá no Facebook Facebook do Apóstolo Edilson Facebook Nós temos até o Facebook Do programa Vida Melhor Que não saiu do ar Está lá meu irmão Está lá Facebook da igreja O Instagram do Apóstolo Edilson Instagram do Bispo Teatro O Instagram da igreja Moriá Né A gente está aí meu irmão E ó Volto a repetir Querido Nós estamos aqui Para te ajudar Nós estamos aqui Para te servir Nós estamos aqui Amado e amada De coração aberto Para te ajudar Amém Em nome de Jesus É recíproco E ó Domingão então Quem quiser É até bom passar o nome Já para o Bispo Tiago Para você não chegar lá na igreja E ah Não pode entrar Porque está liberado aí Vinte e cinco Trinta pessoas Então Se você quiser estar no culto Domingo Pela manhã Aqui na sede E lá em Londrina também Lá em Londrina também Nós vamos ter culto lá Às dez da manhã Então Um pastor vai estar lá Um servo de Deus vai estar lá E aqui também Nós vamos estar fazendo O culto A live Domingo pela manhã Então já Manda o seu nome Para o Bispo Tiago Para você garantir o seu lugar E poder participar Em nome de Jesus Amém queridão Amém queridona Deus te abençoe Alega teu coração Fica na paz do Senhor Ó Beijão grandão Abração bem fortão E em nome de Jesus Deus te abençoe Até mais Tchau